O plantão do Araguaia Notícias informa, gente, uma tentativa de homicídio aconteceu agora há pouco no Pontal do Araguaia, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso. Um desentendimento entre dois funcionários, um trabalha como vigia e o outro como segurança. O caso foi acompanhado por parte da Polícia Militar, que está aqui no local, fazendo o acompanhamento, o registro da ocorrência junto à central de atendimento. A informação que o vigilante, que acabou sendo preso na sequência, Daniel Louveira de Carvalho, de 31 anos de idade, ele atirou contra o colega de trabalho, o porteiro José Edson Pedrosa Rodrigues, de 42 anos. Aliás, esse rapaz que foi baleado, ele é muito conhecido. Ele é o Duduzinho, que jogou futebol, esteve no Barra do Gás Futebol Clube, e parece-me que foi a questão de uma brincadeira, uma situação que surgiu lá entre os dois, acabou terminando aí nessa tentativa de homicídio. E os tiros acertaram na altura do peito e foram dois disparos. A vítima está no pronto-socorro de Barra do Gás, a situação é grave, segundo a informação da Polícia Militar ao site Araguaia Notícia. O autor do fato já foi recolhido, está aqui na central de atendimento da Polícia Militar. O caso agora está sendo acompanhado, está sendo feito o registro da ocorrência, né? Aí na sequência, depois do registro da ocorrência, vai ser encaminhado direto para a Polícia Civil. Os policiais estão por aqui já terminando de concretizar o registro da ocorrência por parte da Polícia Militar. O Araguaia Notícia está acompanhando o trabalho que está sendo feito nesta noite de segunda-feira, dia 10 de outubro. É que a vítima desse fato, o José Edson Pedrosa Rodrigues, é o Duduzinho, tem 42 anos, jogou no Barra do Gás, no Futebol Clube, fez parte daquela equipe que chegou até o vice-campeonato Mato Grossense, participando. Agora não me recordo se é pelo Barra ou pelo time do Araguaia. Os tiros pegou na altura do peito e a informação foi pouco, por pouco não acerta o coração também. Ele está em estado grave no hospital, o Duduzinho, e tudo foi por causa de desentendimento, parece que uma piadinha. Sabe aquela piadinha mal colocada, de um para o outro, vira uma gozação. O caso foi acompanhado aí pela viatura do Pontal do Araguaia. Nós conversamos com o sargento Leandro, que vai trazer mais informações para você que está acompanhando o plantão do Araguaia Notícia. O fato ocorreu por volta das 17 horas e 50 minutos. Nós estávamos em patrulhamento na cidade do Pontal do Araguaia, quando fomos acionados por um cidadão, que inclusive é testemunha do fato, nos informando de que um vigilante teria atirado contra um porteiro lá da faculdade, o FMT. Parece que os dois são colegas de trabalho, né? Pelo menos trabalham no mesmo ambiente, né? Sim, ambos trabalham no mesmo ambiente. Um é porteiro, né, e o outro é segurança, trabalha numa empresa de segurança. E como é que foi o desentendimento? Já sabe qual foi o motivo que eles se desentenderam e os disparos foram efetuados. Como é que foi a situação? Então, o que você sabe ainda é muito pouco, né? Até porque a gente ainda está dando andamento na ocorrência, mas a princípio, as informações que a gente teve através do suspeito, o senhor que já se encontra detido pela polícia militar. Segundo ele, o desentendimento começou com um outro colega de trabalho também, segurança, que também está já à disposição da justiça, vai ser entregue à disposição da justiça para averiguação. Porém, ao chegar no local para assumir o serviço, houve uma certa piadinha a respeito da vítima, a respeito desse assunto que ainda não foi passado para a gente, né? Aí, no momento em que ele perdeu a cabeça, segundo ele, o suspeito foi para cima dele, e ele disse que muito nervoso perdeu a cabeça e efetuou dois disparos contra o mesmo. Agora, o acusado, que é o Daniel, de 31 anos, ele permaneceu no local? Ele criou alguma dificuldade no momento da abordagem e prisão por parte da polícia? Não, o mesmo se encontrava bastante nervoso, porém, quando a guarnição chegou, o mesmo se apresentou, entendeu? Não reagiu à prisão nem nada, foi bem tranquilo nessa questão aí. Agora, sargento, o senhor tem informação como é que está o estado de saúde do José Edson? Aliás, ele é conhecido da cidade, ele é ex-jogador do Barra do Gás Futebol Clube, o Duduzinho, como era conhecido. Como é que está o estado de saúde dele? Então, nós tivemos até na UPA, né? Onde foram feitos os primeiros atendimentos. Segundo o médico, a situação dele é grave, né? Porém, ele iria ser encaminhado para o pronto-socorro, para avaliação mais detalhadas, né? E, por enquanto, é as únicas informações que a gente tem a respeito dele. Com relação à arma do crime, essa arma pertence ao autor, a quem pertence a arma e se a arma foi apreendida? Positivo. A arma, ela é da empresa de segurança, que faz a segurança na universidade, e ela, como ele não estava com ela no momento da prisão, a gente isolou o local e deixamos tudo para que a perícia, né? Fizesse todos os trabalhos deles, para que não dificultasse nenhuma, ou ocultasse nenhuma informação. Sargento, só para fechar, essa piadinha, esse desentendimento, já foi direto do porteiro, que foi vítima, que levou os tiros, o Duduzinho e o autor, o Daniel, ou foi o desentendimento inicial com outra pessoa, e o Daniel tomou as dores e foi para cima do Duduzinho? Foi isso que aconteceu? Na verdade, segundo o suspeito, esse desentendimento não é de hoje. Segundo ele, acho que tem alguma coisa envolvida, uma ameaça de um outro vigilante também, segundo o relato dele, que ainda vai ser averiguado, né? E isso foi ocasionando uma certa apreensão a ele, ele ficou com medo dessa ameaça, e no momento hoje de assumir o serviço, houve esse desentendimento que o senhor Duduzinho, conhecido como Duduzinho, começou a debochar do mesmo, e ele disse que perdeu a cabeça e efetuou os disparos. Tá certo. Sargento, muito obrigado pelas informações, a Polícia Militar que teve a culpa em toda a situação, agora o caso será encaminhado à Polícia Civil. Sim, agora a gente vai colocar no boletim de ocorrência, testemunhas, tudo que vai ajudar nas investigações, e será encaminhado à Polícia Civil para que sejam tomadas as devidas providências. Lamentavelmente, essa tentativa de homicídio que aconteceu em Pontal do Araguaia por volta das 17h50, e infelizmente o Duduzinho que jogou no Barra, no Araguaia, acabou sendo baleado. Fique por dentro do que acontece em Barra do Gaças e toda a região, através do site Araguaia Notícia. Estamos também no Instagram, Facebook e Youtube.